A Pátria, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição 6, que traz por título o Conselho de Jerusalém. Meu Deus do céu! Se preparem, porque eu tenho duas dinâmicas que vão facilitar bastante o entendimento da sua turma, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Ah, e também sou pai de Caiala, viu? Nesse canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. E toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, deixa aqui nos comentários, hashtag Amo Dinâmica, que eu vou deixar a parte do senhor toda especial, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. Aliás, serão duas dinâmicas sensacionais, que vai facilitar o seu entendimento e também o entendimento da sua turma, tá bom? Vamos para a nossa primeira dinâmica, que nós vamos estar abordando. Essa questão aqui do ponto 1. Quem pode servir a Deus? Existiam vários questionamentos. Quem pode servir a Deus? Os gentios poderiam servir a Deus? Ou deveriam tão somente ser judeus? E se o gentio aceitasse a Cristo? Precisaria viver em como é que os judeus vivem? Precisaria estar guardando a lei? É isso que essa dinâmica vai deixar bastante claro, tá bom? Para essa dinâmica você vai precisar de uma flamela, tá ok? Duas frutas. Eu coloquei aqui tomate, porque é o que eu tenho aqui em casa, tá bom? Mas lembrando que tomate também é fruta. Mas uma fruta limpa e outra fruta suja, tá ok? Isso aqui é um resto de maracujá, que eu coloquei aqui para demonstrar que está bastante suja, tá ok? Você pode fazer também com laranja. Uma laranja limpa e uma laranja suja, tá ok? Veja só, no início da sua aula você vai informar acerca do concílio, que houve uma grande reunião para que pudesse se discutir se os gentios poderiam ou não poderiam servir a Deus, tá bom? Aí nesse momento você vai apresentar as frutas, tá ok? Pergunta o seguinte, olha só, o que é que eu tenho aqui na mão? Os alunos vão dizer o nome da fruta, por exemplo, dois tomates. São dois tomates, vocês têm certeza que são dois tomates? Sim, pronto. Então a mesma fruta, não é isso? É um tomate, um tomate. Qual a diferença desse tomate para esse tomate? Ah, o tomate daqui está limpo e o daqui está todo sujo. Qual tomate você quer? Você escolheria para você? Ah, é claro, o tomate que está limpo. Pronto. Mas se esse daqui estivesse limpo, você também não escolheria para você? Sim. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Olha só, esse daqui está limpo, todo mundo quer. Mas esse tomate que está sujo, Jesus faz o seguinte, Jesus pega, ó, pega aqui agora, ó, e vai limpar. Ó, aí você limpa a fruta, ó, todinha. A única, ó, vai limpando. Pronto. Aí agora você pergunta, olha, qual a diferença agora que há? Existe diferença desse tomate para esse? Não, porque ambos estão limpos. Assim também é na vida do ser humano, nossa vida é cristã. Cristo Jesus não faz acepção de pessoa, para ele tanto faz ser esse ou esse. Mas quando o pecador aceita Jesus, Jesus limpa, purifica, tira todo o pecado. E hoje em dia não existe mais diferença de branco, negro, judeu, não judeu. Todos nós fazemos parte da igreja, mas para fazer parte da igreja, Jesus primeiro precisa limpar e purificar. Meu Deus do céu, viu, se preparem, porque essa dinâmica agora é bastante teológica. Vai trazer conhecimento para com seus alunos, tá bom? Você sabe muito bem que no item 3 da nossa revista diz o seguinte. A organização das doutrinas da igreja. Ou seja, tem coisas que é doutrina da nossa igreja e tem coisas que são costumes. Nós não vamos falar acerca de costume agora, tá bom? Mas sim com relação à doutrina bíblica. Você sabe muito bem que doutrina bíblica é aquilo que está na Bíblia Sagrada e nós devemos obedecer, nós devemos executar conforme os princípios bíblicos, tá bom? Então, por isso que eu destaquei aqui para vocês as 10 principais doutrinas bíblicas. É, as 10 principais doutrinas bíblicas. Falando com relação a isso, irmãos, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro é ser um parceiro. Nós vamos enviar todo o suporte para que você possa ministrar a melhor aula. Vou passar aqui agora um vídeo para você ver os nossos materiais que enviamos para os membros, tá bom? Assista nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp, DDD 73, 981 41 85 44. YouTube, Descomplicando a Teologia. Instagram, Descomplicando o ponto a Teologia. Meu Deus do céu, são muitos materiais, pastor. É isso aí. Nós enviamos para os membros. Slides, videochamada, no Despertador, que é um sucesso, resumos, gráficos, essa dinâmica por escrito. Tudo que você precisa para ministrar a sua aula, nós estamos enviando para os membros, tá bom? Ser membro é ser um parceiro. Nós vamos lhe fornecer todo o material para que você possa ministrar a sua aula, mas os membros nos ajudam com o valor por mês, mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Vem ser membro, canal Descomplicando a Teologia. Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você chegar lá, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Para facilitar a sua vida também, se você quiser receber os nossos materiais, essa dinâmica por escrito, artigo, resumo, gráfico, vou deixar passando aqui agora meu WhatsApp, porque assim você vem conversar diretamente comigo, tá bom? Eu respondo a todo mundo. Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica, que é bastante teológica, mas vai trazer conhecimento para os seus alunos. Nessa segunda dinâmica, nós vamos estar observando aqui o que está escrito, o nosso terceiro tópico, tá bom? A organização das doutrinas da igreja. Por isso que você vai precisar confeccionar dois cartazes semelhantes a esse. Semelhantes com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, que eu sou o sangue de Jesus, viu? Mas vamos lá, né? Dois cartazes semelhantes a esse. Aqui eu coloquei as principais doutrinas bíblicas, tá ok? O título, principais doutrinas bíblicas. A primeira, Bibliologia, Teologia, Cristologia, Pneumatologia, Antropologia, Martiologia, Soteriologia, Eclesiologia, Angelologia e Escatologia. Aqui está o nome das principais doutrinas bíblicas, tá ok? Você vai confeccionar dois cartazes semelhantes a esse, tá ok? Essas doutrinas daqui eu tirei deste livro. Olha, quem tem esse livro, deixa aqui a parte do senhor, tá bom? São Teologia Sistemática Pinto e Costal. Foi escrita praticamente pelos autores da nossa revista. Por isso que eu indico, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link onde eu deixo várias sugestões de livro que você está comprando, tá bom? Esse livro também está. Eu comprei por R$89, mas hoje já está mais barato, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um link, tá bom? Vamos lá. Essa dinâmica pode ser aplicada no final da sua aula, tá bom? No final da sua aula você pega os dois cartazes, divide a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo você distribui um cartaz desse. Cada grupo distribui um cartaz e eles vão ter que responder o seguinte. Por exemplo, né? Qual é a doutrina chamada Bibliologia? Você sabe? Deixa aqui nos comentários, né? Que é a doutrina que estuda a Bíblia Sagrada. Pronto. A segunda agora, Teologia. Qual é a doutrina chamada Teologia? É a doutrina acerca de Deus? Eles vão ter que colocar aqui. Cristologia. O que estuda a Cristologia? É a doutrina de Cristo. Coloca aqui. Pneumatologia. Meu Deus, vocês vão dizer, pastor, que nome difícil é esse? Pneumatologia. O que isso significa? É a doutrina do Espírito Santo. Eles vão ter que colocar aqui o nome dessa doutrina, tá bom? Da mesma forma. Antropologia, que é a doutrina do homem. Pronto. Marteologia é a doutrina do pecado. Soteriologia é a doutrina da salvação. Eclesiologia é a doutrina da igreja. Angelologia. Olha só, né? Não é angiologia. É angelologia. Que significa a doutrina dos anjos. Escatologia. Que significa a doutrina das últimas coisas, tá bom? Seus alunos vão precisar responder o nome dessa doutrina. Cada grupo. E logo após eles vão fazer a apresentação, tá bom? Você distribui o cartaz para cada equipe. Equipe A, equipe B. Eles vão precisar responder aqui. Alguns seus alunos vão saber. Outros vão ter que adivinhar. Que nunca estudaram sobre esses temas, tá bom? E com relação a escatologia. Vou lhe apresentar aqui um livro excelente. Aqui é para quem ama a escatologia, tá bom? Esse daqui é o meu livro. Onde eu falo acerca de escatologia. Eu falo desde o arrebatamento. Até Novos Céus e Nova Terra. Na descrição também tem um link para você comprar o meu livro, tá bom? Ele custa apenas 30 reais. E eu mando para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá ok? 30 reais já com frete incluído para qualquer parte do Brasil. Quem quiser comprar, vou deixar aqui meu WhatsApp. E na descrição também tem um link. Você pode estar no grupo de comprar o livro. Fique à vontade, irmãos. Esse livro tem uma linguagem totalmente descomplicada. Porque você sabe que a nossa intenção é estar descomplicando aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Pois não. Essa dinâmica é fácil sim, mas teológica. Dois cartazes com as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Eu já vou deixar aqui para facilitar a sua vida. O nome dessas doutrinas e o significado. Para que você possa entender e também passar para seus alunos, tá bom? No final da sua aula você divide em dois grupos. Cada grupo recebe um cartaz desse. E vão precisar preencher o nome dessas doutrinas. Tá ok? Vou deixar aqui para facilitar a sua vida. No final da aula eles vão fazer a apresentação. Por exemplo, né? Grupo A. O que significa a Bibliologia? A doutrina da Bíblia Sagrada. Pronto. Teologia. A doutrina de Cristo. Só a teologia é a doutrina da salvação. Então cada equipe faz sua apresentação em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus! Quer saber o seguinte? Você gostou? Você vai aplicar essa doutrina da sua turma? Se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante, tá bom?